Módulo acessando o Evo com login e senha já cadastrados. Inicialmente precisaremos de um navegador internet. Aqui será utilizado o Mozilla Firefox. Na caixa de endereços do navegador, vamos digitar evo.cautec.edu. Evo ou Ivo é o acrônimo para Enabling Virtual Organizations, o ambiente de web conferência que aprenderemos a utilizar. Na janela principal, temos a opção do idioma a ser utilizado. Aqui utilizaremos o idioma português. Assim, a partir do botão Iniciar, vamos disparar o software Koala, que é o cliente da plataforma Evo. Essa operação pode demandar alguns instantes. Com a janela de login aberta, você terá que digitar o seu login e a sua senha. para, em seguida, clicar no botão OK. Também essa operação pode demandar alguns instantes. Com a janela principal do software Koala aberto, temos também, novamente, a opção de idioma. Nesse caso, falaremos o português. Parabéns! Você completou com sucesso o módulo Acessando o Evo com login e senha pré-cadastrados. Acessando o SEC. E voce Acessando o SIM. Acessando o SIM. O TAS.